Música Fazer uma criança feliz é nossa maior recompensa Música Hoje é dia de brincar Música Hoje é dia de festa Agora estamos saindo da equipe do SAMU Sousa 192 Saindo da base para fazer a entrega dos presentes Na localidade da favela do Piolho Fazer elas felizes e se sentirem crianças pelo menos no dia delas Estamos agora direto da base do SAMU Sousa 192 Um abraço a todos, feliz dia das crianças Música O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Bem pessoal, estamos chegando agora na favela do Piolho Para fazer as crianças aqui Estes felizes e importantes durante este dia Dia 12 de outubro, dia das crianças Vamos agora distribuir brindes Fazer brincadeiras com os mesmos O Pula Pula disponível para os mesmos E mais uma vez o SAMU 192 em parceria com o Armazém Paraíba Com o Aquimodas O apoio do Diário do Sertão Isis, da Sorveteria Marani Agradecendo esses apoios Mais uma vez, fazendo uma criança feliz Opa! Galerinha, vamos curtir Se você está contente, bata palma Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palma Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite, viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está com o redigitivo, viva! A família Samu Souza parabeniza todas as crianças da nossa cidade pelo seu dia E que nós estamos fazendo hoje uma ação, uma ação de felicidade, de alegria Onde traz a paz, o carinho para todas as crianças carentes da nossa cidade Não é só salvar a vida, temos que levar também a alegria, a educação e a felicidade E distribuir para as criançadas um pouco da nossa felicidade Hoje é dia de alegria, é dia das crianças